Pois e vai tomar no cupentão de 100 pra nova cor TH não é brincadeira E pega a visão Tem fato a catrovão E ponto 30 de esteira Mano cria quebrando tudo junto Cotec de maluco Bate boa até o fim Se ligou GB Alemão safado Se liga no papo Saudade do chumbim Ganhar o cadistão Botar no bote é do choco Ele te mira e não te errar Experimenta E tenta Experimenta TH tá de acasão de 90 Pois e vai tomar no cupentão de 100 pra nova cor TH não é brincadeira E pega a visão Tem fato a catrovão E ponto 30 de esteira Mano cria quebrando tudo junto Cotec de maluco Bate boa até o fim Se ligou GB Alemão safado Se liga no papo Saudade do chumbim Tem a catidão Botar no bote é do choco Ele te mira e não te errar Experimenta 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 E tenta Experimenta TH tá de acasão de 90 E aí Doce Pedro Dendê Tamo junto Tá de acasão de 90 Tá de acasão de 90 Tá de acasão de 100 pra nova cor Pois e vai tomar no cupentão de 100 pra nova cor TH não é brincadeira E pega a visão Tem fato a catrovão E ponto 30 de esteira Mano cria quebrando tudo junto Cotec de maluco Bate boa até o fim Se ligou GB Alemão safado Se liga no papo Saudade do chumbim Tem a catidão Botar no bote é do choco Ele te mira e não te errar Experimenta E tenta Experimenta TH tá de acasão de 90 Po-po-po-po-po Se vai tomar no cupentão de 100 pra nova cor TH não é brincadeira E pega a visão Tem fato a catrovão E ponto 30 de esteira Mano cria quebrando tudo junto Cotec de maluco Bate boa até o fim Se ligou GB Alemão safado Se liga no papo Saudade do chumbim Tem a catidão Botar no bote é do choco Ele te mira e não te errar Experimenta E tenta Experimenta TH tá de acasão de 90 Alô dos P do Dendê Bota pra fuder Joga essa porra no YouTube Quebra tudo A próxima Música 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 O que é isso?